Estamos na rua do Carvalho, número 151. Onde foi feito o presépio, ao lado da igreja do Rosário. Feito por moradores locais, um deles o Dilon, para comemorar o renascimento do menino Jesus, que é um presépio de rua. Para que todos os seus transjuventes possam recordar o nascimento de Jesus Cristo. Para que todos os seus transjuventes possam recordar o Nascimento do 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 N